Música Aquivos e amantes da nossa querida modalidade futsal, eu sou Fernando Malafaia, treinador da Soeva. Dia 6 temos um evento espetacular, os craques da LNF. Além disso, nós vamos homenagear dois ícones do futsal, os que brincavam com a bola, os irmãos Lenise e Vinícius. Ainda teremos o Hall da Fama com Falcão Odoze. Estaremos lá a partir de meio-dia e quinze. Eu conto com vocês. E gostaria também de mandar um recado para o Ferretti. Nós fizemos trabalhos, ele no Fluminense e eu no Botafogo. Situações contrárias, trocadas. Eu torço para o Fluminense e ele para o Botafogo. Aí vai Ferretti. Quem perder, canta o hino do clube adversário. Ok? Fechou?